O SC Noir, hoje mais dois times catarinenses vão estrear na Copa do Brasil e quem vai trazer todas as informações é o Fábio Machado. Bom dia, Fábio! Muito bom dia, meu querido Lucas Leal. Bom dia, galera linda do esporte do jornal SC Noir. A gente dá um tempo no Campeonato Estadual nesse meio de semana porque hoje, quarta-feira, vamos ter a participação de mais duas equipes de Santa Catarina que vão fazer a sua estreia na Copa do Brasil. Lembrando que semana passada tivemos o Bruxe, que eliminou Marília e o Marcílio Dias, que eliminou a Chapecoense. Pois bem, a equipe do Camboriú, às 20h, no Estado das Nações, vai receber o Manaus. É uma estreia histórica para a equipe do Camboriú que no ano passado terminou como vice-campeão do Estado de Santa Catarina. A curiosidade é que no time do Manaus, o treinador é o Igor Magalhães, o mesmo treinador que até há pouco tempo estava treinando a equipe do Camboriú. Às 21h30, na Arena Pernambuco, a equipe do Havaí faz a sua estreia e enfrenta o Retro. A equipe do Havaí tem o desfalque certo, que é o atacante Vagninho, na artilheira do Campeonato Catarinense, com um quadro de pubalgia. E é um jogo difícil. Apesar do Havaí jogar pelo empate, a equipe do Retro é o atual vice-líder do Campeonato Estadual Pernambucano. E é um time emergente. Então, além da classificação que o Havaí vai tentar buscar lá em Recife, também tem a questão aqui do Dindim, porque a Copa do Brasil paga muito bem. E fechando essa lista de estreias de equipes de Santa Catarina na primeira fase da Copa do Brasil, amanhã, às 16h30, atenção, mudou o horário, lá no Valerião, o Criciúma enfrenta o Real Ariquemes, lá em Rondônia. Então, boa sorte aí para as equipes de Santa Catarina, hoje e amanhã, na Copa do Brasil. Meu querido Lucas, galera do futebol, galera do esporte, do Jornal SC no ar, uma super quarta-feira, né? Sempre com muita paz, saúde e felicidades. Tudo em dobro. Fábio Machado atualizando as informações importantes aqui do nosso esporte. Amanhã, durante nossa edição, a gente atualiza o resultado dos jogos e em arenanndmais.com.br você também fica por dentro de todos os detalhes, os bastidores do mundo esportivo. Hoje você vai conhecer também...